Oi, Babi! Oi! Entra e fecha a porta. Não, fecha a porta é porque, ó... Torcida B, Sofia, oi! Você tem que fechar a porta! Ó, também te dá o meu. Ó, também te fazer. Lindo! Eu vou fazer a regola, mas a regola é muito grossa. Fecha a porta. Tem que fechar. Não. Você não tem que fechar a porta? Não tem que. Que lado você vai fazer? A mesma que ela. Você vai ser... Oh, sim. Que cor? Trata. É porque eu sou pretinho, daí. Se eu for tá uma preta, é bocaria. Mas é muito grossa. E a agulha dele também é muito grossa. Eu sei que chegar no lugar e não dá a filha. Relaxa. Quando eu furei, minha coisa tava super nervosa. Olha que é minha. É, eu vi o teu já. O meu não deu. Mas eu tava nervosa pra você. E agora assim, ó. Eu vou ver se ela vai me matar. Eu vou ver se ela vai me matar. Eu vou ver se ela vai me matar. Eu não lembro. Eu não lembro. Se eu boto a bateria, daí sai uma fumacinha. Aí eu sinto cheio de emergente. Eu abro minha carteira. Minha carteira ainda tá molhada. Tipo, os papéis dentro tá tudo molhado. Eu vou ver se ela vai me matar. Eu vou ver se ela vai me matar. Eu tenho muitas alergias. Eu vou me afundar. Não olha. Eu vou ver se ela vai me matar. Você tá marcando, calma. Eu vou ver. Porque eu vou ver minha cabeça bem. Tudo bem secado. Bot. Eu vou morrer... Eu acabei de me ter undpopular direto oleinho atrás da sua face. Deート. De käytas míte. Continuante para. Como é que isso parece agora? Sérgio, tá bom aqui? Vamos ver como... Tá? Vem aqui, ó um pouquinho Aí é mesmo Vem aqui Vem aqui É ok? Sim, acho que essa A mais alta? Sim Ah, ok, sim Eu só tenho que ver... O mais alto é? Se cabe Eu acho que é só entre os dois Esse vai ser um pouco pequeno Você vai chorar assim? Você tá chorando? Não É só porque... Eu também, porque eu não senti nada, não doeu nada Mas a hora que ela começa a limpar Eu tô ficando nervosa, gente É, pra gelar 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 Tipo... Não sei, mas... Faz no do meio No do meio Mas eu acho que isso é muito pra tocar Tá, pode ser na altura do meio, mas um pouquinho mais pra trás? Isso Tipo... 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 Tá, eu vou ter que começar outro vídeo, porque... Tipo... 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 Olha agora Pera... Não, é só... Tudo, tudo Ok Você acha que o mais alto tá melhor? Qual que você acha que tá melhor? Eu acho... O do meio da frente Esse? Não, o do meio Não, o do meio Mas não o do meio Show pra ela Esse? Sim Eu acho que esse... Não sei Ok Sim